Vamos com mais informação, olha, Heróis da Madrugada e Defensoria Pública do Estado inauguram banheiro público para pessoas em situação de rua. Ontem nós mostramos com exclusividade aqui no Cidade Alerta Rondônia. Vamos conferir agora mais detalhes desse lindo projeto. O banheiro público veio para ampliar as ações do projeto Heróis da Madrugada, desenvolvido desde 2008 por este casal, que todas as quintas-feiras faz a distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua. Eu vi a necessidade por conta que a pandemia veio e ficou bem mais difícil as coisas. E aí eu falei, ah, vamos procurar e a gente foi pesquisar, vimos que em outros estados tinha. E eu falei, então vamos tentar desenvolver aqui na nossa cidade, que o projeto já acontecia. Então ficaria muito mais fácil trazer uma a mais, algo que iria encaixar certinho no projeto, né, Jéssica? Porque já traz a comida, já traz a roupa. Aí eu ficava imaginando, vamos vestir a roupa, vai ficar sujo. Então agora a gente vai ter esse projeto para estar agraciando a vida dessas pessoas que infelizmente vivem em rua. O banheiro público móvel conta com dois chuveiros, itens de higiene pessoal e roupas para doação. O empresário do ramo de segurança privada em Porto Velho, ele doou o valor integralmente do banheiro, né? E a gente teve também o auxílio da deputada Ieda Chaves com o auxílio de kits. Do superintendente Júnior Lopes, que também nos auxiliou, auxilia o projeto semanalmente. Temos um outro empresário do ramo de confecção que também nos ajuda semanalmente, Jéssica, a manter o projeto porque não é fácil. O banheiro ficará instalado em frente à rodoviária de Porto Velho. O defensor público Vitor Hugo destaca a importância da iniciativa. É um projeto de subimportância para as pessoas que são nessa situação de vulnerabilidade, passando por esse momento de estar na rua. É um projeto que faz toda a diferença para que ela tenha condições mínimas de dignidade, poder tomar um banho. E a Defensoria Pública apoia esse projeto de forma permanente, realizando a campanha interna de coleta e doação desses materiais para as instituições que estão voltadas a esse público. O projeto é mantido por meio de doações. Por isso, quem quiser contribuir com roupas, calçados e itens de higiene pessoal, pode deixar a colaboração aqui na Defensoria Pública. Ou ainda, se quiser, contribuir via Pix. Se a gente quer continuar ajudando, eu peço que você que estiver em casa nos assistindo, venha fazer parte desse projeto, venha ser um herói você também. Quando ele toma um banho, faz a barba, arruma o cabelo, ele se sente renovado e dá aquele up para querer voltar à vida normal de fora da rua. É exatamente isso, gente. Esses projetos buscam alcançar essas pessoas, não só para uma higienização, não. É justamente para se aproximar mais dessas pessoas. Procurar saber suas histórias, de que forma pode ajudar. Às vezes não tem documento, às vezes não sabe onde está a família, às vezes quer voltar para a sua cidade. Então, é uma forma de se aproximar, levar uma palavra de conforto, levar também a higienização e, junto com a Defensoria Pública, poder ajudar essas pessoas a saírem da condição de rua, de vulnerabilidade que hoje elas estão. Então, parabéns aos envolvidos no projeto. Tenho certeza que vai ajudar e vai transformar e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas.